Gente, nós sabemos que a prática do exercício físico é uma das recomendações importantes, não é mesmo? E o município aqui de Três Lagos, a gente está atento a essas necessidades e vai disponibilizar ações neste sentido, seguindo, é claro, todos os protocolos de biossegurança, né, para evitar o contágio da Covid-19. Aqui em Três Lagos, esses projetos já estão em andamento e serão oferecidos nos bairros da cidade. Quem tem as informações para a gente agora é a Daiane Oliveira. Realmente, o exercício físico é imprescindível, ainda mais neste momento, e por isso, nossa equipe buscou saber o que a Prefeitura tem idealizado neste aspecto. Eu conversei com o secretário de Esporte e Juventude Lazer, Antônio Rialino, e ele falou de um projeto muito bacana para os bairros. Vamos acompanhar. Alguns bairros vão ser contemplados com projetos, o prefeito, no momento oportuno, estará anunciando, dando ordem de serviço, que nós vamos criar aí em vários bairros da nossa cidade, na questão de praças esportivas, né, onde nós vamos ter quadra poliesportiva, com campo de futebol, alambrado, alguns com arquibancada, vestiário. É dar uma condição melhor para que a gente possa amparar o esporte nesse sentido e também resgatar aí essa meninada, a criançada, que através dessas escolinhas de futebol, já temos várias escolinhas de futebol, mas nós vamos organizar de forma mais adequada essa situação. Então, no momento oportuno, o prefeito vai estar anunciando, né, como eu disse, dando essa ordem de serviço, e nós vamos criar núcleos, né, que eu quero valorizar muito, como eu disse, até para essa equipe de futebol profissional. É a categoria de base, nós temos que pegar as crianças, né, porque o esporte, ele tem um caminho, né, a ser percorrido, é longo, né, mais amplo, mas acima de tudo, se a gente tem que valorizar, tem que pegar desde a criança até o idoso, né, é lógico, em várias modalidades esportivas, mas eu entendo que em relação ao futebol, nós precisamos pegar essa meninada, essa criançada, principalmente nesse momento que as aulas estão, nas escolas estão sendo remotas, é uma série, não é fácil hoje para uma família, pai de família, mãe, que às vezes tem que trabalhar, a criança ficar em casa, então é importante esse projeto, com certeza, através desses núcleos, nós vamos montar essas escolinhas de futebol. Está aí, então, a fala do nosso secretário, pontuando que ele diz que o prefeito deve anunciar no momento oportuno, e quando isso for realizado, será feito de uma forma organizada, ele comentou que haverá um representante em cada bairro, ajudando aí na promoção do esporte.